Comércio movimentado hoje, véspera do Dia das Mães, segunda melhor data do ano para o setor depois do Natal. A repórter Luciane Miyazaki acompanha ao vivo o Corre Corre para a compra dos presentes de última hora e conversa agora com a gente. Luciane, uma boa tarde pra você. Tá movimentado pelo visto aí, né? Olá, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Olha o centro de Londrina. O calçadão tá bastante movimentado. Tem bastante gente ainda e vindo. Muitas sacolas, muitos presentes para as mamães também. As lojas ficam abertas hoje até às seis horas da tarde. Lembrando que já na quinta e sexta-feira teve horário especial até às nove horas da noite. A gente começa com o Fernando Moraes, que é vice-presidente da ASIL. E aí, como é que foi a movimentação no comércio nesses dois dias, hein? Foi bastante cheio. Foi até às 21 horas na quinta e na sexta. Então, teve bastante movimento. Então, foi um movimento assim que tá agradando bastante aí os comerciantes. Hoje também, né? Também. Graças a Deus. Aí tá bem cheio o calçadão. As outras lojas também, nas outras regiões também, tá muito cheio. Então, com certeza vamos ter aí um dia das mães muito legal. A ASIL fez uma pesquisa, inclusive, pra esse dia das mães. O que que essa pesquisa mostrou? O consumidor tá otimista? É, ele está mais otimista. A pesquisa mostrou que ia injetar 75 milhões no comércio esse mês. Também, 61% dessa venda seria uma venda à vista. Isso aí também é muito bom pro comércio. Então, a pesquisa foi muito bem otimista mesmo. Então, o consumidor já tá ficando mais firme aí pra comprar. Até, inclusive, chamou atenção nessa pesquisa o valor médio dos presentes. Até que a gente imaginou, poxa, em tempos de crise vai ser só lembrancinha. Não é bem assim, né? Não, é verdade. O ticket médio ficou a 150 reais. Então, é um ticket médio bom. É que é mãe, né? Mãe sempre aí leva vantagem aí nas datas comemorativas. E realmente, é uma data importante aí que movimenta bastante o comércio? Sem dúvida. É a segunda data mais importante do comércio do nosso calendário. Então, ela é bem importante mesmo. E também, o ano passado, teve um momento que era o pior da crise nesse dia das mães do ano passado. Então, com certeza, vamos ter uma venda bem superior ao ano passado. Dá pra ter ideia do que o pessoal tá comprando? A pesquisa deu alguns indicativos, né? É, a pesquisa deu 42% de vestuário e calçados. É o que mais se queria comprar. Então, mas tem de tudo. Tem sacolas aí de tudo nesse dia das mães. Já é uma certa reação da economia? A gente pode falar nisso ou ainda não? Não, com certeza. A reação já é, sim. Como eu falei, o ano passado foi o... Tava no pior momento da crise. O segundo semestre já deu uma reação no ano passado. E já vem vindo, reagindo aí. Então, com certeza, esse dia das mães vai ser muito bom pro comércio. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Reforçando, então, o comércio de Londrina, hoje, aberto até às 6 horas da tarde. Eu deixo aqui um abraço especial pra minha mãe, Emília, pra todas as mães. Pra você também, Patrícia, que é uma mãe feliz dia das mães. Luciane Miyazaki, para o Jornal Tarobá. Ok, obrigada, Luciane. E parabéns a todas as mães mesmo.